Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho E no vídeo de hoje se confere mais aventuras de Miskwader, galera Dessa vez vocês vão conferir que nem sempre a gente tá preparado pra receber um susto daqueles, cara Vocês vão entender mais pra frente o que que eu tô falando Galera, se tá gostando da série do Miskwader, se tá gostando do vídeo Deixa o teu like se não for inscrito no canal, se inscreva no canal Pra estar sempre acompanhando os vídeos, meus irmãos Muito obrigado pela participação de vocês E aprecie o vídeo com moderação Oh, hello Oh, my God, man Come on, don't shoot, man I'm friendly, what the fuck Caralho Holy shit, man, you scared me Come on, man, please don't kill me Caralho, filho da puta, cara Que susto da porra Porra, fudeu, cara Não tem nada pra rasgar Rasgar minha calça, pronto Oh, cara ali Caralho, filho Hey, man, come on, man I'm friendly, man, I don't have anything, man Can I join you? BR? É brasileiro? BR, puta que pariu, BR Caralho, velho Que susto que cê me deu, velho Quase que eu morro nessa porra Caralho, cadê você? Eu tô aqui, cara Ei, meu Tranquilo? Cheguei, você tem Tem bandagem? Tem bandagem? Cara, eu tive que rasgar minhas roupas Pra fazer bandagem, cara Calma aí, BR Calma aí, cara Calma aí, velho Arrumou? Arrumou aí? Arrumei, cara Agora eu tô na merda Eu preciso recuperar a vida aqui Cara, quase que eu morro aqui na vida real, velho Que susto que tu me deu Puta que pariu Deu quanto aí, seu live? Nossa senhora Fiquei com 30 Sei lá 30 e pouco Nossa Que susto, cara Você Você tava Você me viu? Como é que foi essa história aí? Como é que foi isso? Não, eu loguei lá Eu loguei lá Agora? Tu logou nesse exato momento, cara? Peguei agora, ó Caralho, velho Calma aí, que eu preciso enxugar minhas mãos aqui Que eu tô suando Caralho, velho Que susto que tu me deu, velho Eu tava Não pude imaginar, cara Que tinha um cara na privada Geralmente é gringuei que faz isso Eu Eu vi seus passos e Fiquei lá parado Ai, meu Deus Ai, meu Deus Você já tô tirando no peito, foi? Foi, eu tirei no peito Caralho, cara Vamos Vamos andar junto, pode ser? Pô, eu tô com os amigos Cheguei, vou encontrar uns amigos Eu cheguei Posso ser com você? Podemos andar juntos? Como que é seu nome? Como que é seu nome? Meu nome é Andarilho E o seu? Eduardo Eduardo, prazer, Eduardo Pode me chamar de Rick se quiser Rick? Não, cara Eu só uso o Vibe do game Só uso o Vibe do game mesmo, meu irmão De boa, então De boa Vamos aí andar junto aí Vamos, vamos sim, cara Vou te seguindo aí Tamo com a cidade mesmo? Tamo com a cidade de Woodhaven? Não Sultan Onde que a gente tá? Nasci aqui perto agora? Aqui é Pinecrest Pinecrest Beleza, cara Vamos passar naquele mercado ali Que eu vou pegar umas comidas pra mim Pra poder tentar achar alguma arma também Sei lá E você tem base por aqui? Como é que é o esquema aí? Aqui não Esse servidor é novo, né, cara? Não Tem tempo já Eu jogava no bambam Jogo no bambam, na real Comida ali, ó Aqui, ó Na frente aqui, ó Beleza, cara Preciso... Tô comendo comida aqui pra... Pra recuperar a vida, né? Caramba, cara Você anda sozinho Ou tô andando em grupo? Como é que tu faz aí? Eu com o brother aqui Ah, tá Esse brother tá vindo pra cá? Por acaso? Tá, tá sim Ah, beleza, cara Vou ver se eu acho alguma coisa aqui Pra me... Segurar aqui mais um tempo Calma aí, deixa eu ver aqui Tô sem arma nenhuma, cara Zero, zero Mas beleza, velhão Vamos em frente Vamos em frente Ai, zumbi aqui, cara Zumbi aí, cuidado Ó o zumbi aí, cara Cuidado Sobe aqui Que ele vai embora Você sumiu Ó, tem uma... Tem uma blusa lá Beleza, cara Peguei Beleza Agora eu tô protegido contigo, cara Tamo... Tamo formando Tamo formando equipe Tamo evoluindo Beleza Agora falta achar uma arma pra mim Baixa o teste, hein Cara É... Agora eu não posso baixar A gente pode... Não, porque não rola De ficar conversando aqui, não Pelo chat, não, mano Ah, não rola, não? Não, ué Zumbi É... Escuta a voz Outro player também Escuta a gente conversando Então não fala, não Então... Isso é um... Um adeus, cara? Não, mano Fala assim Você pode andar com a gente Mas anda... Tem que conversar A gente não vai ficar conversando muito, saco? Cara Eu só queria a amizade sua, velho Eu só queria conversar contigo, velho Eu só queria conversar com você, meu irmão A gente pode ser amigo Pelo menos eu falo E a gente responde Você tá mirando a arma pra mim por quê, cara? Por que você tá mirando a arma pra mim, BR? Relaxa, mano Caralho Tá bom Beleza, cara Cara, eu tô achando que ele quer me matar Eu sabia Olha só Eu vou andar de costas Ele tá só esperando a oportunidade de me matar Eu acho Olha só, cara Olha só Até que ponto eu posso confiar nele? Eu não sei Eu vou parar aqui de costas Ele mira Na minha cabeça Tá ligado? Eu tô ligado, andei Eu paro Ele mira, olha só Eu paro Aí ele tenta mirar na cabeça Ó, ó Não falei pra você Falei pra você Que ele para e fica mirando na cabeça Não é confiável Olha só De novo, ó Ó, ó Viu? Ele bota a mira, cara Vou botar perto dele aqui Caralho, gente Será que esse BR vai querer me matar, velho? Já tentou matar uma vez, né? Tudo bem que eu não falei pra ele que eu era brasileiro Mas... Não sei, cara Tá muito estranho isso Seu nome é Eduardo, cara? Tô mano, baixa o PS aí, velho Eu vou evitar de falar aqui com você, então Pra gente não chamar atenção de player nem de zumbi Pode ser assim? Não, de boa Pra os bolos chegarem aí Senão a galera começa a ver a gente conversar aqui É, eu sei como é que é, cara Não dá pra confiar nesses gringos, não Muito louco Tem muito BR nesse servidor? Tem muito gringo, saco? Muito gringo, né, cara? Porra, esses gringos são foda, cara Tô com medo Tô com medo dele me matar, isso sim Tá parecendo que ele vai matar Ó Cara, por que você tá mirando em mim toda hora? Por que você tá mirando nessa arma pra mim toda hora, cara? Calma, 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 calma Não, mano, é porque eu... Saca só, saca aqui, ó O que? Se algum player chegar Se algum player chegar, eu já tô armado Entendeu? Entendi, entendi Mas às vezes parece que... Se eu ficar assim Quando eu dou um clique Se eu ficar assim Ele arma pra depois atirar Se eu fico assim já Ele já atira de... Ah, que susto, cara Achei que você tava mirando na minha cabeça toda hora Então tá beleza Nossa, eu tô até com paranoia já Relaxa, eu vou te matar não Beleza, cara Que quase eu morri pra você uma vez, então Fica aquele trauma, né? Tem um player ali, caralho Vamos matar ele, cara Vamos matar ele, vamos lá Eu vou trair ele pra você E você mata, tá? Fica aqui, fica aqui Vem comigo, vem atrás de mim Atrás de mim Hello, man Hello 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 Hello, man Hello Hello, man Ei Vem, BR Vem, BR Você é amigo? Você é amigo? Hello BR Vem, BR Atira Atira, BR Ele tá de costas Pega ele Pega ele Um Dois, três E mata ele Vai, meu irmão Vai, meu irmão Pega ele, meu irmão Pega ele, meu irmão É, emboscada Nessa porra É Matei Boa, meu irmão Ataca em conjunto Nessa porra Não tinha nada, cara Ele tinha acabado Acabado de nascer, cara Mas eu vou pegar a calça dele Pra mim Porque eu não tinha calça Ah, nem É, pega a calça Ah Tem que botar aqui Aqui, beleza Coitado, cara Não tinha nada, velho Achei que ele tinha alguma coisa Mas tudo bem Valeu a tentativa, né, cara Valeu a tentativa Não, de boa Não, se ele acha a arma Ele mataria a gente, saco É, verdade, cara Boa, meu irmão High five High five Uh Toca aqui, meu irmão Toca aqui Equipe em conjunto Ataca em conjunto Uh Oh, Andarigo Sim, meu irmão É Os brothers Tão vindo com arma Aí a gente Deixe vídeo aqui E sai pra matar a galera aí Beleza Positivo Estão chegando já aqui Ótimo, cara Quem transa aí de vocês dois? Quem transa? Eu Eu não Eu não Eu não, cara Eu juro que não Cara Você não Não, cara Eu Rapaz, cara Você tem cara Sai daí Sai daí, cara Eu Você tem cara De quem transa, velho Eu gostaria Eu gostaria, mas não Mas não Não consigo Essa voz é de É de quem Essa voz é de quem É transante, cara Mas eu Eu juro que eu gostaria De Você quer me ajudar, cara A transar? Olá, pessoal Quer me ajudar? Oh Quero, cara Quero, quero Esse cara Olá, meu amigo Olá Olá, meu amigo Não, não, não Essa cara aqui Não mata ninguém, não Quem é você, cara? Com esse sotaque Ei, mano Com esse sotaque Você acha que é BR, não? Esse sotaque aí É de cabra da peste, cara Que transa Transa com cabra, velho Transa com cabra Eita, velho Transa com Beleza Beleza, cara Eu tô Tentando sobreviver aí, né Mais um dia Passando Tentando sobreviver A custa dos outros Pedindo dinheiro Esmola nas ruas Quem é você que tá falando Desses caras aqui? Esse aqui, ó O mais bonito de todos Todo dia eu acompanho Todo dia eu acompanho Você tentando sobreviver A essa rotina aí, velho Como assim, cara? Não entendi Em vários mundos Como assim? Não entendi Ah, cara Você é um cara Você é um cara Uma de transante, né, velho Com essa voz aí ainda Como assim? As horas do almoço Fica cada dia As horas do almoço Fica cada dia melhor Não entendi Como assim? Não sei o que você tá falando, cara Não sei o que você tá falando, cara Que delícia E aí, já pegou vários gringues aí, já? Cara, rapaz Eu já tentei pegar um gringue aqui Pegamos um na porrada aqui Choteamos ele Passamos uma lambida Pegamos o loot dele Que nada A calça dele Pelo menos eu ganhei Calça nova Lembro 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 Como é que você sabe disso, cara? É a gente, pô É a gente Você é meu vidente, porra? Como é que você sabe das coisas? Rapaz A gente tá aí no YouTube todo dia aí, né, cara? Acompanhando os caras aí, cordão aí Rapaz Eu não sei nem o que é YouTube Eu não sei nem o que é Tudo bem Eu não te faço bem Mas tudo bem, cara É... Porra, vamos pra treta aí, cara Bora, bora, bora Vamos, vamos caçar Aí, vamos pegar a arma aqui com os caras aqui Cada um joga uma arma no show aí, velho Bora, 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 bora Quero a arma, quero a arma Ih, caralho É ruim deles te darem a arma, hein, cara Ih, jogou mesmo, ó Jogou mesmo Ih, rapaz Pega aí, ó Ah, pra mim? Ah, obrigado, cara É Porra, show de bola Tem manição dela? Tem oito balas aqui Bora, bora ali na... No posto ali, deve ter gente Bora lá Bora Ali na frente, ali na frente, ali na frente Ali na frente, cara Dois players ali na frente, correndo Um player na frente, correndo Vamos pegar esse puto Vamos lá na frente e vamos nele, bora Vamos pegar esse puto, cara Vamos tentar roubar ele sem matar Ou matar direto Ele tá mirando, ele tá mirando, ele tá mirando Tentar abordar ele Tentar abordar Tentar abordar Porque ele tá no meio da rua Não tem nada, não Só o que entrou aí pro meio do mato Vamos lá pro meio do mato, então Olá, senhor O que eu vou meter é bala Olá, senhor Você é amigo? Olá, murderer Olá 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 Ali na frente, ali na frente Correndo a montanha, correndo a montanha Correndo a montanha, vamos pegar esse puto Vamos pegar esse puto Eu tenho, eu tenho, eu tenho Caralho Calma aí, esse cara na frente é EBR? Esse EBR? Ele ali em cima Ele tá mirando, ele tá mirando, ele tá mirando, cara Ele tá mirando Vamos, senhor Eu sou amigo Eu sou amigo aqui, cara Stop por um tempo, stop por um tempo Ele correu pra cima, cara Ele tá aqui pra... Ele vem nessa reta aqui, cara Ele vem nessa reta aqui Ei, senhor Eu posso te ver, cara Tá lá na frente Por favor, stop se quiser morrer Stop se quiser morrer, cara Porra, pedi ele de vista, cara Acho que ele correu Pra outra direção No meio do mato, tá ligado Vambora, então Bora lá pra... Bora lá pra base nele, tá É por aqui? É aqui, ó Só seguir reto assim Tá, vambora Pô, podia ter um botão de correr automaticamente, né, cara? Ia ser tão melhor Então o cara que a gente tava correndo atrás Ele falou Quem são os cinco caras que tão nos perseguindo? Eu falei que era a gente Que a gente era amigo Já tá sentindo o cheiro, já? Tô sentindo o cheiro da... Cheiro da treta, porra Vamos pegar esses gringos Então é isso, meus amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje A gente acabou conhecendo uns BRs De muita gente fina Que a gente vai continuar a aventura No próximo vídeo, cara Se tá gostando da série do Miss Creighter Deixa o teu like Se não for inscrito no canal Se inscreva no canal Pra estar sempre acompanhando os vídeos diários, meus irmãos Muito obrigado pela participação de vocês Muito foda, cara Eu só tenho a agradecer E, inclusive, hoje é dia 25 Um Feliz Natal, meus irmãos Muito obrigado E um forte abraço Olá, senhor Onde você está? Eu sou de Kuwait E por favor, não me engane Ok, me engane Você me mostrou o dedo Sim, me engane Sim, o dedo No meu país, é bom Stop, quieto, cara Stop, stop right now Não Você tem que me engane You are my prisoner now And lay on the ground Where are we gonna? We're going to a place I can't tell you, man Should I close my eyes? Yeah, close your eyes, man I kill people for less than this Come here Go to the zombie Go to the zombie Walking Go to the zombie 3, 2, 1 Let me see if you are brave Go Yeah, stick to Stick Yeah, I Don't do anything Yeah, you are brave guy I just want to test if you are brave guy Let's clear Holy shit Stop or kill your friend Stop, talk to our guys Oh, what the fuck Chill, chill, chill Stop right there, motherfucker Stop right there, motherfucker Put your bow on the floor I'm not gonna repeat Okay, quiet guy You are a decent person, man I'm sorry to put you on As prisoner No I'm sorry to put you on 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 I'm sorry to put you on